Bom dia, segundo ano, tudo bem? Turma 2001, hoje na nossa aula de Sociologia e Filosofia do segundo ano, 16 de setembro de 2020, vamos continuar falando sobre o tema Sociologia no Mundo do Trabalho, uma análise das questões do trabalho contemporâneo. Hoje vamos abordar a questão dos modos de produção. Os modos de produção são forças produtivas associadas às relações de produção. Esse modo de produção é a maneira pela qual a sociedade produz seus bens e serviços, como os utiliza e os distribui em momentos ou dados momentos da história. Quando o homem ainda não produzia seu próprio alimento, quando o homem era nômade, ele fazia um trabalho coletivo, caçava, pescava, coletava e não havia desigualdades sociais. Mas a sociedade foi crescendo, esse crescimento trouxe observações e novas necessidades e essas necessidades, elas transformaram esse homem em um homem sedentário. Esse homem sedentário criou a primeira grande revolução humana, que foi a prática da agricultura e com ela os homens se fixaram inicialmente às margens dos grandes rios. Lembrando aí que nós temos duas grandes sociedades que se desenvolveram à Egípcia, às margens do Nilo, à Mesopotâmica, às margens do Rio Tigre e ao Frás. A terra era de uso coletivo, sendo o produto do trabalho distribuído entre os membros do grupo. Já nas civilizações, nas sociedades mais bem organizadas, esse trabalho, ele era um trabalho que visava o Estado. O modo de produção serviu, é um outro momento, é uma outra etapa dessa linha de produção na sociedade medieval, na sociedade da Idade Média, que era uma sociedade estamental, baseada no poder do clero, da nobreza, onde os camponeses e servos trabalhavam para eles, onde a dualidade senhores, feudais e servos existia. O trabalho no feudo era realizado pelos camponeses e servos e era um trabalho nas relações de interdependência. Ele morava com a sua família nas áreas do senhor, tinha direitos e deveres, mais deveres do que direitos. A evolução do modo de produção serviu, vai para o século XVI, com o trabalho escravo moderno, onde os negros escravizados foram trazidos da África para a América, eram numerosos, obtidos através do tráfico regular e vendidos como mercadorias. Eles eram peças, eram considerados propriedades, não eram considerados seres humanos e sim uma mercadoria que poderia ser comprada e vendida. Trabalhavam na agricultura e pastoreio, mineração, artesanato e no comércio ambulante. Tínhamos também os escravos de ganho. Foram decisivos para a organização econômica e social brasileira colonial. Podiam comprar sua liberdade, mas o comum era eles fugirem e se refugiarem nos quilombos, sendo raramente libertados por seus senhores. Vamos lembrar aqui que o romance, a literatura, fala muito na liberdade dada aos escravos, mas isso pouco ou raramente acontecia no Brasil colonial. O modo de produção capitalista, ele apresenta como características o trabalho assalariado, a propriedade privada dos meios de produção, a burguesia versus o proletariado, e a gente vai ter aí as forças opostas, e o lucro, que é o que todos os capitalistas almejam. O modo de produção capitalista, ele pode ser compreendido em quatro etapas. A etapa do pré-capitalismo, que é o mercantilismo, o capitalismo comercial, representado pela burguesia, o capitalismo industrial, trabalho assalariado, o capitalismo financeiro, o bancário, e o capitalismo informacional, que é o do conhecimento. Lembrando aí que nessa fase do pré-capitalismo mercantilismo, nós temos aí a fase inicial da acumulação de capital. Por isso, o pré-capitalismo, ele vai ser definido como o período da economia mercantil, em que a produção se destinava a trocas e não apenas a uso imediato. Não se generalizou o trabalho assalariado, trabalhadores independentes que vendiam o produto de seu trabalho, mas não o seu trabalho. Os artesãos eram donos de suas oficinas, ferramentas e matéria-prima. Vamos lembrar aí que, na fase de evolução de produção, a gente tem a fase artesanal, a fase manufatureira e a fase maquinufatureira. Os artesãos organizavam-se em corporação de ofícios, onde eles defendiam os seus interesses. Eles eram donos das oficinas, ferramentas, eram donos da matéria-prima e eles tinham alunos para quem eles passavam o seu conhecimento. Capitalismo comercial. Apesar de predominar o produtor independente, o artesão, ele generaliza-se como trabalho assalariado. A maior parte do lucro concentra-se nas mãos dos comerciantes e dos intermediários, que são aqueles que vão comprar e vender, mas não na mão dos produtores. Lucrava mais quem comprava e vendia a mercadoria, não quem produzia. O capitalismo industrial e financeiro. Ele apresenta aí, sim, o trabalho assalariado, que se instalou, se estabeleceu, em prejuízo dos artesãos, separando claramente os possuidores de meios de produção e o exército de trabalhadores. A gente está entrando aqui na fase manufatureira e depois maquinofatureira. O sistema bancário e grandes corporações financeiras tornam-se dominantes e passam a controlar demais atividades. Daí a gente vai para o capitalismo informacional. É a fase atual do capitalismo. Ele continua como capitalismo industrial e financeiro, mas a sua principal característica e importância hoje é o conhecimento. Do capitalismo informal, vamos para o modo de produção socialista, no qual a base econômica do socialismo é a propriedade social dos meios de produção. Então, não haveriam proprietários individuais, mas sim, a base econômica, os meios de produção, pertenceriam a sociedade. Os meios de produção são públicos ou coletivos, depende da estruturação do Estado. Não existe propriedade privada, todas as propriedades pertencem a todos e cabe ao Estado gerenciar, porque é o Estado o principal centralizador das atividades, gerenciar essa dominação da propriedade. A economia segue uma planificação global. No início, a gente tem o modelo da União Soviética, que tinha a planificação através de planos quinquenais, onde a cada cinco anos eles tinham metas e objetivos a serem traçados e concluídos. Educação, saúde, habitação e trabalho. A gente tem o modelo chinês, que foi e caminhou para entregar à sociedade o controle dos meios de produção. Percebeu-se que a sociedade gerenciava de forma competitiva, então o Estado também controlou essa atividade. A gente tem o terceiro exemplo aí, que é Cuba, onde os governos deram maior prioridade? A educação, habitação e saúde. E aí, aquela vertente visão de uma base econômica produtiva, ele vem através do conhecimento, da formação de profissionais que vão atuar dentro da sociedade. Terminamos por aqui nossa aula de hoje, voltamos na próxima semana. Fiquem bem. Obrigada. Muitas saudades. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.